O governo, por meio da assistência social, transforma a realidade de muitos capixabas. Essa é a história da Lucimara. Eu trabalho de 7 a 5 da tarde, em casa de família, de diarista. O período da minha gravidez foi um período muito conturbado. Quando eu busquei o CRAS, eles me ajudaram muito com o apoio de assistente social, de psicóloga. Se não fosse pela assistência social que eles me forneceram, hoje em dia eu nem estaria com minha filha aí. Através do CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, o governo do estado, em parceria com os municípios, trabalha com as famílias para prevenir situações de risco social. São 145 unidades no estado, com programas que ajudam a fortalecer o vínculo com a família e a comunidade. É o governo transformando vidas com benefícios, inclusão e oportunidades. O resultado do CRAS é esse, a Maria Vitória. Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, governo do estado.